Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar um pouquinho com vocês sobre a fase em que a Jenny se encontra atualmente em sua carreira. O que o ano de 2021 reserva para a Jenny Kim? A gente tá vendo as meninas do Blackpink todas bastante atarefadas em suas carreiras solos, em suas vidas pessoais também, todas as quatro. Mas a gente tem visto, em comparação com outros anos, a Jenny tendo um pouco menos de atividades solos muito bem marketeadas do que as outras meninas. Então a gente vai dar uma destrinchada aqui do que a gente pode esperar pra Jenny esse ano, do porquê que isso pode estar acontecendo, o que ela pode ter de projetos daqui pra frente, em comparação com as meninas. A gente vai fazer uma análise bem legal, então fica até o final que eu tenho certeza que se você for Blink ou K-Pop, você vai gostar muito. Mas antes de tudo, já se inscreve nesse canal, dá like nesse vídeo e comenta aqui embaixo também sobre o que você acha dessa fase atual da Jenny. E vai seguir a gente também nas redes sociais, Instagrams pessoais, o Instagram do canal, nosso TikTok, vocês vão gostar muito. A gente é bem legal de acompanhar fora daqui também. Desde a época de trainee, a imagem da Jenny sempre foi muito explorada pela YG, ela sempre esteve em muita evidência. A gente já fez um perfil solo contando grande parte da carreira da Jenny que a gente vai deixar pra vocês, se vocês quiserem se aprofundar mais nisso. E como todo mundo sabe, ela foi a primeira das trainees da YG a ser anunciada. Logo em 2012, já colocaram uma foto dela no site da YG, se perguntando quem é essa menina. Então todo mundo naquela época já ficava se perguntando Quem é essa menina? É uma nova trainee da YG, que grupo que ela vai participar? O que ela vai fazer? E pra revelação da Jenny, lançaram um vídeo no YouTube com ela cantando, que deixou todo mundo abismado com o talento da menina. E desde então ela não saiu dos holofotes. Como a Isa falou, ela foi a primeira trainee anunciada e ela também foi a primeira integrante do Blackpink confirmada. Todo o seu pré-debute foi bastante publicizado com vários vídeos no YouTube, vários covers. E a gente acompanhou a vida pré-debute com o trainee da Jenny muito fortemente, desde o início da carreira dela e desde o início dela dentro da YG. Inclusive ela foi uma das primeiras pessoas que trabalhou enquanto cantora da YG. Ela basicamente debutou antes do Blackpink mesmo, né? Ela chegou a fazer músicas com a Lee High antes de debutar no Blackpink. E todo mundo sabe também dos projetos que ela fez com o Didi. Ela já participou do videoclipe da música The X-X, do álbum solo do Didi Dragon. E ela também chegou a promover outra música que ela fez com ele, chamada Black, em music shows. Então todo mundo, quando o Blackpink debutou, já conhecia a Jenny. Obviamente o projeto pré-debute já tinha anunciado as meninas, então quando de fato as quatro foram lá, né? Fizeram o debut ok, todo mundo já sabia os nomes. Mas a Jenny era que todo mundo já conhecia mesmo. Já sabia voz, timbre, posição que ela ocuparia no grupo. Então ela sempre teve a imagem dela muito explorada. Todo mundo já conhecia ela há anos quando o Blackpink finalmente debutou. E depois do debut, a imagem dela continuou sendo muito trabalhada na mídia coreana. Ela participou de diversos programas de variedade na TV coreana. E ela foi indicada a prêmios nas premiações de final de ano pelas participações dela nesses shows de variedade. Em 2018, ela foi a primeira integrante do Blackpink a ter seu projeto solo. Quando ele foi anunciado, as ações da ID cresceram demais por causa do anúncio. E foram lançados vários vlogs acompanhando a produção e o lançamento e as promoções de solo. E como ela era uma das trainees mais antigas e ela já era conhecida há muito tempo, nada mais justo que o primeiro solo fosse dela. Todo mundo sabe o que aconteceu com o solo. Foi um estouro total na Coreia. Foi um estouro de visualizações. Foi um estouro no mundo todo. Inclusive, durante as promoções, ela chegou a ganhar 3 Triple Crowns no Ink Gaia, ou seja, wins direto. Só a IU tinha conseguido esse feito em 2018. Ela também ranqueou no nono lugar das 10 maiores pontuações no Ink Gaia Charts, fazendo um total de 10 mil pontos, sendo a única solista na lista. Ela despontou muito enquanto face no K-pop, principalmente nessa época. E a gente ainda tem que ressaltar aqui também todos os trabalhos promocionais enquanto modelo, embaixatriz de marcas e capa de revista que ela fez durante toda a sua carreira. Ela é muito querida do high fashion. Todo mundo sabe que ela é uma das maiores hit girls da Coreia. Ela é uma das maiores hit girls que o K-pop já fez. Tudo que ela usa, veste muito. Tudo que ela lança, vira muito tendência. Ela sempre foi tida como uma menina muito queridinha, não só do olhar público e dos seus fãs, mas também de grandes marcas e estilistas, né, gente? Ela sempre foi referência nessa coisa de moda high teen, ela sempre foi chamada pra muitos eventos de moda. Em 2018, ela se tornou embaixadora da Chanel. E também nesse ano, ela fez o feito de estampar seis das grandes publicações de alta moda aí do mundo, como a W Korea, a Vogue, a Cosmopolitan, a Elle e muitas outras. E durante anos, ela levou essas duas partes da carreira dela em paralelo, a parte cantora e a parte modelo, né, a parte que lida muito com moda. Agora, a gente tá conseguindo ver esse ano que ela tá muito mais focada na questão da moda. Tanto que ano passado, ela foi anunciada como embaixadora da Calvin Klein também. Saíram diversas fotos maravilhosas. Que quebraram a internet. Olha, essas fotos estão perfeitas. A Calvin Klein não poderia ter escolhido pessoa melhor pra poder ser a cara da marca. Não existe menina mais Calvin Klein Girl que ela, assim. Não existe. Ela também tá fazendo várias coisas promocionais pra Chanel, que ela já é embaixadora. Então, a gente tá vendo ela envolvida em muitas campanhas publicitárias, principalmente envolvendo moda. E a gente tem que pensar que ter a sua imagem extremamente publicizada durante anos e anos e anos e anos da sua vida, desde quando você é muito nova, é uma coisa muito complicada. Principalmente porque ela sofreu muito hate por ser considerada a princesinha da YG. Sim. Como se ela tivesse tudo isso em volta dela, porque ela é a queridinha da YG. Como se ela não merecesse tudo que ela conquistou, ela só tem aquilo porque é a queridinha. A gente sempre falou que o problema não é o que a Jenni recebe, sim o que as outras deixam de receber, já que é um grupo onde as quatro deveriam receber atenção igualitária. Só que a carreira da Jenni sempre foi assombrada por rumores injustos e coisas que ela nunca fez parte, e injúrias e mentiras. E ela sempre foi muito perseguida. Apesar da contrapartida dela ser extremamente popular e amada, ela é muito querida na Coreia, ela também sempre foi muito alvo de hate e rumores maliciosos. Então pensa, gente, uma menina que tá aí na sua carreira há 10 anos, começou adolescente nesse ramo, antes mesmo de ser uma idol oficial, já estava promovendo em music shows com pessoas como o D-Dragon, que era tipo o maior idol da Coreia. Ela sempre teve sua imagem muito publicizada, o que tá tudo bem, já que ela é uma figura pública, mas sempre atrelada de muitas controvérsias que ela nunca quis fazer parte pra começo de conversa. Então assim, imagina o que se passa na cabeça dessa menina que tem só 24 anos. Sim, ela teve que aguentar muita coisa durante muito tempo, muitos rumores, muito hate em cima dela. Então a gente vê que ela tá dando esse respiro na carreira dela, um momento em que não é ela que está totalmente no centro das atenções de todo mundo, vai fazer bem não só pra carreira dela, que ela está investindo em uma outra coisa, que ela também ama muito fazer, que é a moda, mas é uma coisa que pode ajudar muito ela, como Jane mesmo. Sua mente vai ajudar ela a respirar um pouco e sair um pouco dos holofotes, sabe? Respirar um pouco a imagem e a própria cabeça dela vai fazer muito bem pra ela. E uma das coisas que Blink sempre protestaram é E cadê as coisas das meninas? Cadê o sol? Cadê os projetos? E cara, a gente pode ver esse ano, né? O álbum R da Rosé, ela finalmente fez o seu debut aí. Foi um estouro, foi recorde pra tudo quanto é lado. Ela promoveu as duas faixas de títulos dela, que foram On The Ground e Gone. Foi um sucesso, foi realmente uma coisa bem típica da Rosé, que a gente esperava que ela fosse fazer mesmo, bem a cara dela. A gente finalmente vai ver a Yadisul estrelando e protagonizando o seu drama, o Snowdrop, que vai ser vinculado na Netflix, que vai ser um drama estrelado pelo Jon Ren, da JTBC. Com certeza vai ser um estouro, tá todo mundo muito ansioso pra esse drama. Mesmo que o drama tenha coisas aí que pode falar, ah, é cancelado, não vai ser cancelado. Não vai ser, vamos ver. E já tá recebendo um grande burburinho por causa disso, que na minha opinião não existe bad press. Também não. O ruim mesmo é ter no press. Exatamente. Se não tiver interesse em cima do projeto, é aí que você tem que se preocupar. E a Lisa também, né, gente, já está trabalhando ativamente no seu solo. DJ Snake já falou que os dois estão produzindo coisas juntos. Já tem aí mini teasers, que é ela mesma, só da boca da Lisa, que ela está preparando, inclusive tudo que ela tem feito aí no Youth With You, né, sendo pela segunda vez aí jurada do programa. Então as meninas estão trabalhando muito, aumentando muito a sua fama pessoal, suas próprias fan bases, desenvolvendo seus projetos solos e projetos que dá pra ver que dão prazer, né? Ela quer a Rosé preparando o seu álbum, a Lisa aí ajudando as pessoas na dança, avançando mais ainda na sua carreira solo, a de Su finalmente atuando, que é uma coisa que sempre foi muito cara a ela, né, que ela sempre quis e sonhou em fazer. Então a gente pensa assim, cara, por que a Jenny está parada? Eu acho que é o momento dela estar parada. Sim. Mas não se engane, parada ela não está. Bem, parada ela não está. Ela está fazendo suas coisas de moda, mas pode ter certeza que em algum momento ela vai mostrar alguma coisa pra gente também. Até porque Black Pink também vai voltar a isso. Exatamente. Então a gente acha que esse momento é o momento das outras meninas poderem fazer tudo que elas sempre quiseram fazer, né, e tudo que os Blinks sempre, né, protestaram pra ter. E é o momento da Jenny respirar, sabe? É o momento dela ter aquele respiro que ela não tem desde 2012. Inclusive, se tudo correr da forma que tem corrido desde o ano passado, é a primeira vez que eu vejo um Girl Group sendo bem administrado dentro da Big Three. E principalmente, assim, no que diz cada uma das integrantes e o grupo por si só. Se tudo correr da forma que a gente quer, porque é ódio, a gente pode dar merda, mas é certo. Qualquer momento a gente pode vir e falar assim, mas vindo do ano passado com o The Album e tudo que a gente teve na era do The Album e agora com o R da Rosé e o solo da Lisa provavelmente vindo e as promoções individuais e o drama do Sul. E agora a Jenny também focada muito nessa coisa do high fashion que é uma coisa que é super cara pra ela, que ela ama fazer e executar. Se a gente ainda tiver realmente um comeback do Blackpink ali em meados do segundo semestre ou no final do ano, porra. Vai ser o melhor gerenciamento que a gente já viu na história. Os últimos dois anos. Eu também não sei, com certeza. Sem só pra Girl Group, com certeza. Pra Girl Group, com certeza. O que é uma novidade. Gente, a gente falou já na Awad, meu Deus. Realidade, o WandaVision. Peraí, o que que tá acontecendo? Criou um outro mundo aqui que a gente tá... Não é possível. Mas é isso. Mas é igual o Big Brother. Pode não ter vigência daqui a dois dias porque a gente tá alojando a Awad. Mas amanhã a gente pode estar falando pau no cu da Awad. Mas é isso, gente. É sobre isso. Espero que vocês tenham entendido aí por que que a Jenny anda mais paradinha. Muitos de vocês vieram perguntar tipo, o que que a gente pode esperar desse ano na Jenny? Eu acho que esperar que ela esteja jogada em projetos que ela ama, que são importantes pra ela e tendo paz, né, gente? Porque eu acho que é isso que a bichinha precisa porque desde 2012 que ela não tem paz. Ela não tem paz. Ela tá respirando e cuidando dela mesmo que é muito importante. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não sai daqui sem se inscrever, sem deixar seu like, sem comentar e sem compartilhar com todos os blinks que vocês conhecem. Então é isso. Um beijo. Anjão!